Don't bring me down, don't, don't bring me down, don't, 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 don't tell me your youth is running out Bom pessoal, tô aqui de novo fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes No último, na última série que foi o Lado Sombrio da Vida Eu mexi com vampiros e, o que mais? Lobisomens e coisas que eu nunca tinha mexido antes Porque eu normalmente jogo sims normais Dessa vez, eu vou levar quatro sims pra universidade Um japonês, uma loira, um negão e uma gordinha de cabelo castanho Nos estereótipos da vida em geral e dos filmes americanos e tudo que eles incutem na gente O que você pensaria? O japonês é um nerd sabichão inteligente A loirinha é a diva patricinha E a gordinha coitada fica lá presa dentro de si mesma Naquele corpo que ela não curte e super triste E o negão, meu Deus do céu, esse cara deve estar lá porque ele conseguiu uma bolsa Ele deve jogar futebol Pois é Mas o meu Clube dos quatro Não é bem assim Então vamos lá O primeiro participante dessa série O primeiro personagem é o Miyagi Sato Ele é um carinha normal Aparentemente Magricelo Sem nenhum dote fora do comum Que a gente saiba Mas ele é carismático Galanteador Bom de beijo Irresistível E bajulador E ele quer ser um arrasador de corações Isso quer dizer Que o Miyagi aqui é um pegador O objetivo da vida dele Durante os tempos Os anos de universidade Vai ser Namorar dez sims diferentes Isso não é fácil São dez meninas Que tem que cair nas graças do Miyagi Os favoritos dele não são sushi Música japonesa Karaokê Não Ele gosta de filé de maminha De rap Da cor preta E ele é do signo de touro A nossa loira Isso não é nada Patricinha É a Lainey Woods Ela é uma loirinha Magricela Mas de uma personalidade Bem Como can I say Bem Diferente Não era isso que eu ia falar Ela é amante de animais Ela é ambientalista Vegetariana Relaxada Não no sentido relax Mas no sentido Tô nem aí Pra limpeza Pra limpeza E ela é um pouquinho instável Infelizmente Mas isso todo mundo é Nunca joguei esse traço Eu quero experimentar Pra ver como é que é O sonho dela É ser zoologista É aquele desejo É aquele desejo de pegar 20 animais de estimação Na natureza Mas não cachorro, gato, cavalo Não Aqueles animais pequenininhos Que a gente coleta Abandonados pelo caminho Lá E você leva pra casa Ou vende Ela gosta de Camarão de tofu Camarão bombinha de tofu Esse tipo de música Que eu não sei o que chama Mas uma cara meio emo Ela gosta da cor água E ela é do signo de aquário Você sabe que os aquarianos São meio visionários Então ela é assim Esse é o grande Michel Jordan O Michel Jordan Não é atlético Ele não joga futebol Pelo contrário Ele é ambicioso Devorador de livros Gênio Perfeccionista E viciado em trabalho E o sonho dele Vai ser ser O aluno perfeito Tirar 10 em tudo Bom, é claro que no meio Dessa história Ele vai ter que dar Uma namoradinha Ele também vai ter que Curtir um pouquinho Esse tempo de universidade Mas Não Tirando do foco A ideia de ser o aluno O melhor aluno da sala Ela se dirá Da própria universidade Todos os tempos Ele gosta de sushi Ele gosta de soul E da cor azul E ele é do signo de Aries A nossa gordinha Castanha É a Jessie Campbell Ela é uma menina Que está super feliz Com a maneira que ela é Ela está pouco se lixando Para o que você acha dela Ela está Sobe no seu saltão Bota os seus shortinhos minúsculos Bota os peitões de fora Opa, não estão de fora E vai curtir a vida Ela não quer nem saber O sonho dela é ser super popular Ela é carismática Facilmente impressionável Amigável Tem bom senso de humor E é bajuladora Também Ela adora fazer Como é que é Aquele negócio Pay compliments Fazer elogios Para suas amigas Para seus amigos Ela é super simpática Sabe Toda Zen Querida Ela gosta de hambúrgueres De música pop Da cor laranja E ela é do signo de peixe Só Deus sabe por que Eu escolhi peixes Mas tudo bem Eu não sei se pessoas de peixe São assim Pois é isso A partir de agora Nessa série Nessa série pelo menos Não diga a partir de agora Não é para sempre não Nessa série Eu não tenho um desafio E sim Quatro Eu não sei Quanto tempo dura a faculdade Eu não sei se são Alguns dois, três dias São dez Não sei Mas a minha ideia é Que eu consiga Cumprir os desejos Dos quatro Durante o período De faculdade Tá Tanto da Jessie Quanto do Michelle Zadurba Da Lainy Nishki Zanzi Lainy com essa Ela é multicultural Né Ela coisa meio rasta Meio reggae Coisa indiana É com ela mesmo E o Miyagi Senhor Miyagi Sato É isso aí Eu acho que eu estou Homenageando muito Os anos 80 Porque Clube dos Quatro É por causa de um filme Muito bom dos anos 80 Que eu adorava assistir Na sessão da tarde Da Globo Na década de 90 Claro Porque Globo demora Um pouquinho Mas E agora também O Karate Kid Aqui com o meu Cara Miyagi É isso aí galera Voltem aqui na sexta-feira Pra acompanhar Os primeiros momentos Do nosso Clube dos Quatro Jessie Michelle Lainy E Miyagi Lá na Universidade Vai ser minha primeira vez Jogando na Universidade No The Sims 3 Joguei no 2 Eu não gostava muito Mas Como eu quero Fazer coisa Que eu não gosto E eu não sou masoquista Nem sado E nem sadista Não Eu sou Eu quero fazer uma coisa Que eu não fiz antes Então Eu vou levá-los lá Pra universidade E eu volto na sexta-feira Abraço Ficam E eu vou fazer uma coisa Digo Eu não faço Eu não faço Eu sou E eu vou fazer uma coisa